Sejam todos bem-vindos, meninas e meninos Climber do Pedaço, desejando a todos um abraço, meu povo, vocês, pra que vocês estão? Ah, mais um torneio de Gwent, hein, povo? Eu vi que vocês curtiram até o último vídeo de Gwent, até porque eu me ferrei, né? Consegui morrer num jogo de cárcere, o nome da missão ali agora é jogo mortal. Pois é, eu concordo, é um jogo mortal mesmo, né? Eu morri jogando Gwent. Mas vamos lá. Agora é o outro torneio, um torneio da DLC, o Iron Blood, que traz um baralho novo e eu ainda não joguei com esse baralho. Cala a boca, tio, deixa eu explicar. E eu ainda não joguei com esse baralho novo e eu não... Eu consegui entender como é que ele funciona porque eu joguei contra pessoas que usaram esse baralho, afinal de contas, pra poder liberar o torneio, eu tive que enfrentar 19 pessoas por todo o país aqui pra poder conseguir as cartas do baralho. Aí eu uni direitinho lá os efeitos das cartas e tudo mais. E, cara, vamos ver o que que é. Eu dei uma arrumada aqui, já fiz o baralho, que eu acho que vai ser bom. E agora vamos entrar nesse torneio e vamos ver se eu vou conseguir me dar bem. Eu espero que sim, porque eu ainda não joguei esse baralho. Vamos lá. Olha quem chegou. Que prazer vê-lo outra vez. O que tem achado da facção Scare? Eu não joguei com essa facção ainda. Eu vou falar que eu gosto muito dela. Não é minha favorita mesmo, mas eu vou falar aqui porque o cara é o cara que... É um prazer jogar pela facção. Fico feliz em saber... Não tá, né? E quanto às regras do torneio, pode me dar uma geral? Primeiramente, apresentarei os competidores. Soberbos jogadores de Gwent, vindos dos cantos mais longínquos do mundo. Hamalon Dambali, um comerciante of Eric. Eric Van Broen, um Patricio de 9 grados. E por último, damos as boas-vindas a um Skanger. Tá cego, ué? Um Skelliger não. Uma Skelliger, caramba. Lucha. Naturalmente, não quis ofender a Agneta Skoll. Seu encantador temperamento insular em evidência. E suas miçangas penduricaram nos cordas. Aqui todo mundo é rico, né? Quanto às regras, elas são simples. Cada jogador escolhe uma facção que não pode ser mudada durante o torneio. Puta que pariu! Eu tomo a partida e você é ele. O vencedor dentre vocês avançará para a semifinal para enfrentar o vencedor do torneio passado. Sua Excelência, o embaixador do Império de Nilfgaard, Mestre Von Him. O vencedor da partida, então, enfrentará ninguém menos que eu, seu humilde céu. Eu meto no nosso Wink. Facção Nova é o caralho! Tem essa facção nova, né? Que eram quatro baralhos e agora são cinco, pelo visto. Porque a DLC trouxe uma facção nova, mas a galera, pelo visto, não está aceitando muito bem. Mas vamos lá. Eu posso, então, escolher qualquer uma. Não preciso, então, escolher o de Skelling normal. Mas, como eu falei para vocês, eu vou escolher ele mesmo. Como eu já falei com vocês sobre esse baralho, eu vou tentar jogar com ele mesmo, nunca tendo jogado antes com esse baralho. E eu não vou poder mudar ele, que é tenso. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Vamos pegar uma mesa. Uma aposta. Você gostaria de fazer? O que tem em mente? Armas coleciono. E sua espada de prata, dos meus olhos, chamou atenção. Caso eu vença, fico com ela. Caso eu perca, para você, algo igualmente precioso. Ah, mano. A minha espada é muito foda, velho. Mas vamos. Tudo bem. Que assim seja. Foda que eu vou jogar com o baralho que eu não joguei, né? Que é isso aqui, o baralho de Skelling. Eu não vou poder mudar a facção durante o torneio todo, então eu ainda estou bem insegura com isso. Eu não sei se esse baralho está bom o suficiente. Caraca, velho. Eu não consigo mudar. Nem se eu quisesse. Tá bom, então eu sou obrigada a jogar com esse baralho. Beleza. Tá. Uma analisada aqui, rápida. Na estratégia. Eu acho que vai ser isso mesmo. Eu vou ter que... Nossa, mano. Pena para ganhar com esse troço. Porque eu não sei como é que ele funciona, mas... Quer dizer, eu entendi como é que ele funciona jogando com outra galera que usava. Mas ele é bem complicadinho de usar. Então vamos lá. Tá. O cara vai de monstros. Monstros. Beleza. Tá. Dois bisseque. Eu não preciso de dois desse troço aqui, então tá bom. Vamos ver mais o que. Eu tenho um desse. Eu tenho uma Ceres, então eu também não preciso dessa donzela protetora do Cláudio Drummond. Vamos lá. Porque pelo que eu entendi, a carta da Ceres, ela chama essas donzelas aqui. Então vamos trocar. E eu peguei o quê? Peguei o quê que eu não vi? A Cirila? Então tá, né? Vamos começar já igual eu começava no outro, que era jogando os espiões. Porque eu quero, eu preciso dessas coisas. Eu peguei uma isca e uma donzela. Beleza. Tomara que eles joguem um espião também pra eu poder catar. Tá, eu vou começar então. Como eu não tenho nenhuma carta de Mandrami, sei lá qual que é o nome daquele negócio. Não vale a pena eu colocar essas duas. Mas eu acho que eu não, como eu não troquei elas, infelizmente vai ter que ser. Mas vamos começar então com os Galton Odin. Que ele vai chamar mais dois. Ai gente, eu tô com medo de perder a minha espada, tá ligado? Eu tô com uma queimada também que eu posso já usar a meu favor. Apesar de que eu acho que não vai funcionar. Que ela vai queimar a carta mais forte da mesa. Que no caso é essa aqui. Porque essas duas não podem ser modificadas. Porque elas são de heróis. Inclusive teve gente que não entendeu o jogo antes aqui, ó. Vou tentar explicar então enquanto eu jogo. Tá vendo aqui que tem essa espadinha. Arquinho, né? Porque eu já coloquei o arco e flecha e a catapulta aqui, né? Que são corpo a corpo, distância e cerco. E basicamente esse número aqui é a soma de todos os pontos das cartas. E o meu tem que ficar maior que o dele. Pra eu poder ganhar. E os cristais aqui são o número de rodadas. Como ninguém ganhou ainda, todo mundo tá com os dois cristais ainda. E tem as cartas de líder que tem os efeitos aqui. Inclusive deixa eu ver o efeito do líder dele. Ah, tranquilo. Tranquilo. Eu vou colocar então esse... Caramba, porque a carta dele é muito forte. Se tiver uma queimada já era, né? Eu vou colocar então esse bisseca aqui. Já que eu não tenho muita utilidade pra ele. Afinal de contas... Não tem senão! Filha da mãe. Esse é um clima novo dessa facção. Que chama... Que chama tanto a névoa quanto... Quanto a chuva. Acho que eu vou... Vou passar a rodada. Vou dar a vitória pra ele aqui. Pra ver se esse clima sai. Porque não vale mais a pena que eu vou continuar aqui. Então, beleza. Pode ir. Pode ganhar essa, meu filho. Ai, vai usar a isca. Beleza. Filha da mãe. Tá. Catou de volta a carta dele. Acho que ele gastou a isca. O que é bom. Ok. Vez do oponente. Olha lá. Olha o apelo. Olha o apelo. Puta que pariu. Nossa, mas eu tô cagada. Tá. Eu vou ter que chamar a Cerys então. Pra ela poder chamar as donzelas dela lá muito louca. Bora. 22. Ok. Superei. 46. Superei mais ainda. Porque essa carta da Cerys é apelona demais. Tá maluco. Ok. 39. Ainda estou ganhando. Eu não vou usar a queimada na Gua. Não sou nem maluca. Porque senão as minhas cartas vão pra cucuias. Cara, será que eu faço isso? Vai ser muito louco. Melhor não. Porque isso aqui ia aumentar o poder da galera ali, mas... Melhor não gastar essa carta agora. Ai, filho da mãe. Vai chamar todo mundo. Tá. Ele tem três cartas. E eu tenho seis. É uma vantagem já nisso. Como eu tô... Como tá inútil isso aqui eu vou usar. Vai se ver que eu vou mandar dois embora, né? Isso aí vai dar vitória pra ele já. Tá. Eu vou colocar então essa aqui de cerco. Por mais que eu não tenha o par dela. Porque ela tem a mãozinha aqui. Porque ela dobra o poder quando tem essa mãozinha. Ela dobra o poder quando tiver uma outra carta de nome igual aqui. Tanto que essas aqui estão... Estão o poder triplicado já. Ai, caramba. O que eu vou fazer agora, povo? Ele tem duas cartas só. Não é possível. Eu vou mandar a Cirilla. Ah, caguei. Ok. Agora eu tô... Tô na merda, né? Ah, não. Pera aí. Eu tenho um plano. Eu tenho um fucking plano. Vou mandar isso aqui mesmo. Vou aumentar ainda mais o poder. O que que ele fez? Ele captou uma... Eu não vi qual. E vai usar de novo. E eu vou passar a vez. Ok. Eu já tenho três cartas. Tá ótimo. Porque o poder dessa facção é pegar duas cartas da pilha de descarte aleatórias e colocar aqui de volta. E a de monstros é ficar com uma, né? Então vai lá. Pega duas cartas aleatórias e vai. Ok. É minha vez. Então eu vou... Vou tirar todas as cartas de descarte. Que é o poder do meu líder. Porque aí o líder dele não vai poder pegar mais. E ele colocou a moira. Beleza. A moira vai chamar mais outras duas moiras. Eu tenho... Eu tenho uma queimada. Nossa! Caraca, que cogoço de vitória. Mas foi linda. Foi linda. Curti. Tá. Vocês veem que eu tô apanhando um pouco com esse baralho novo, né? Então vamos lá. Ganhei. Filha, você me dá uma arma aí? Obrigado. E pela sua vitória, eu o parabenizo. O que me levou a apostar uma espada por você, eu não sei. Obviamente, de me guiar o universo para o... Caraca! Aqui, que lhe sirva bem. Espada maneira. Eu não teria cantido se você não tivesse roubado. Na minha terra, quem mente assim não vive muito. Porque a gente não deixa. Pura verdade. Você quer ligar uma terra sinistra. Isso eu roubei de novo, que eu corto fora a tua língua. Carinho. Chega. Tirem a mão. Como o Gwen é um esporte de cavaleiros, nós esperamos que os jogadores demonstrem bons modos. E não podemos tolerar qualquer confusão. Ih, filho. Tá tranquilo. É, eu só morri no último. Se a decisão de Conde Monnier, os participantes de Novegrado e Skellig estão desqualificados. Esporte de cavaleiro. Ha! Eu sou uma dama e nós damas cagamos para um torneio que os miseráveis qualquer acusam a gente de roubar. É. Com a primeira rodada concluída, eis os resultados. Agneta Scald e Eric Van Kroft, ambos desqualificados. Gerald Higia derrotou Ramal Onkaban e Lumpier. Na semifinal, Gerald enfrentará o atual campeão, o embaixador Bondin. É uma honra. E o que eu diga, filho? Ai, cagaço do caramba. Vamos ver se eu consigo. Cara, eu esqueci completamente aqui a facção. Olha aqui, ó. Duas casas letras, eu vou pedir nessas casas. Se eu colocar as... Uh! Eu posso até trocar o líder, mas... Peraí. Eu acho que o Crack fica bom de líder mesmo. É um líder bom desse baralho. O outro, o Granny só tira metade das forças em condição climática, além de... Em vez de um, né? Quer dizer. Ai, vamos lá. Não tenho nenhuma modificação pra fazer esse baralho, então vamos. Ai, meu Deus. Ele usa o baralho que eu gosto. Tá. Essa aqui é uma que revive, ok. Nossa! Isso aqui, que eu curti. Esse combo aqui, tá vendo? Tá com a mãozinha, quer dizer que vai dobrar a força quando essas duas estiverem juntas. Ok. Esse aqui vai chamar mais lavias, esse aqui vai chamar os outros galterandins. Eu vou... Eu vou substituir essa donzela aqui, porque ela não tem... Cadê a donzela? Aqui. Porque ela não tem efeito nenhum sozinha. O Bisseca também não vai ter efeito nenhum sem a carta dele, então... É bom eu trocar ele também. Nossa, eu chamei a... A Ceres, ótimo. Ela vai chamar as donzelas de novo. Vai ser... Nossa Senhora. Tá. Vamos começar então com... Com... Com os galterandins. Pra poder chamar os outros dois. Ô, filha da mãe. Ele já gastou a queimada dele, ok? Deixa eu ver qual o efeito desse líder aqui. Não, pera aqui. Deixa eu ver qual o efeito... Deixa eu ver aqui. Compre uma carta, pedindo os caras de suporte. Ok. Ainda bem que o meu líder aqui é um que tira todas as cartas de descarte de volta com o baralho, então... Não vai ter tanto efeito. O que eu vou fazer, velho? Eu vou mandar... Isso aqui mesmo. Pra chamar os outros. A mesma coisa. Ficou exatamente igual. Eu não tenho nenhum... Nenhum... Nenhum cornetinho aqui não, mano. Ô. Será que eu não vou gastar minha queimada agora? Vou... Vou só colocar isso aqui pra poder diminuir aquela força lá. Um. E eu pelo menos vou ficar com três. Ok. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu vou mandar meu rio ao mar, então. Só porque ele não vai sofrer modificação mesmo. Puta que pariu. Queimada agora, eu acho. Como é que... Ah, eu não sei se vale a pena usar essa queimada. Agora. Mas eu vou usar assim mesmo. Paguei. Porque essa aqui vale dez originalmente, né? Se eu limpar o clima, eu vou me ferrar. Ah, viades. Eu vou... Eu vou... Eu vou passar agora a vez. Já que ele usou um espião. Porque eu vou tentar reviver esse espião pra cima de mim. Tá. Ele ganhou essa rodada. Beleza. Tanto que eu tô com um cristalzinho só agora. O começo da rodada vai ser ele. Ele deve comprar a carta de volta. Ah, não. Não comprou. Ótimo. Vai reviver uma. Vai reviver aqui no dragão. Imaginei. Tá. Então eu vou usar agora o espião. Dele mesmo. De volta. Pra pegar duas cartas. Ok. Um Bissecker e o... Ah, um Bissecker e o tiozinho aqui, velho. Ótimo. Ó, vou mandar aqui então o Bissecker e o Arminho. Porque o Arminho, ele tem aqui esse efeito de cogumelo. Que é o efeito que transforma o Bissecker em útil. Aê. Nossa, mas não fez diferença nenhuma também, né? Convenhamos. O que que eu vou fazer agora? Eu vou usar a Yennifer? Pra reviver alguma carta aleatória e... E é isso? Porque eu não tenho o que fazer aqui pra poder passar ele, né? Eu vou usar então a Yennifer. E é isso Eu vou reviver aqui Essa aqui, eu vou pular a vez E agora como ele tem Um líder que pega Uma carta de descarte minha Nossa, ele me chamou uma de reviver Como ele tem uma Que pega uma carta de descarte Minha, eu vou usar isso aqui pra poder Tirar minhas cartas de descarte Assim ele não vai conseguir comprar Nossa, ele tá com uma carta mais que eu Por quê? Ok, né? Mas eu tô com a Ceres Tá, primeiro eu vou colocar essas duas aqui Eu vou deixar a Ceres como se fosse uma Uma Como é que fala? Uma arma secreta Porque a cara da Ceres É muito boa Essas duas juntas aqui, elas dobram de poder Ok, então Não dela eu vou fazer nada Deixa eu jogar aqui agora a Ceres Ela vai chamar as damas lá E as damas vão dobrar Triplicar, né? Quer dizer, a força Porque elas são três Então, pronto Ganha disso aí agora, fio Boa sorte Aí ele vai usar a queimada Eu choro Você não tem nada pra chamar Graças a Jesus Quem não tem nada pra chamar, né? Graças a mim Graças a meu líder Maravilhoso Vamos lá Ask Vossa excelência Foi um prazer Jogar com você O prazer foi mútuo Eu garanto Parabéns, Bruxo Parem de profanar o Wendt Morte Pra todas as facções novas Parece que tem problema aparecendo Sai pra lá Vocês tudo Vão se danar com esses Kelly Seus lamedores de selo Alô, mas a facção nova é da hora Se acalmem e parem com os ataques verbais Vai ver sua mãe trepar com o furão, Monier E não mexa no nosso Gwent Mas o Gwent tá maneiro Ah Qual o seu problema exatamente? Talvez, em vez de ficar berrando ameaças Você devesse explicar o que você quer Nós já falamos várias vezes Mas ninguém escuta Eu tô escutando O Gwent é um passatempo antigo As regras foram definidas há séculos Exatamente Pra se manter dentro das leis da natureza Só deveria ter quatro facções Esse é o número ideal Não toleramos a inclusão de nenhuma outra Seria um desacato a tradição É só não jogar com a nova, pronto Ai, eu vou ter que matar uma galera agora Puta que pariu Mano, é só não jogar com a carta que você não quer jogar, véi É só não jogar com a carta que você não quer jogar Que caceta O que eu tô fazendo, véi? Para de apertar aí Pronto Não joga Não joga com a carta que você não quer Simples Simples Não tem Não tem Não tem Dificuldade nisso Você não quer jogar Um negócio Não joga Se eu for desafiar alguém Que for usar essa carta Não, não, não Coisa O fato É isso, hein? Exato Foi o que eu falei Como meu amigo Zoltan Chivai diz Se alguém diz que você está falando bobagem Ele pode estar certo ou errado Mas se várias pessoas dizem que você está falando bobagem Provavelmente está falando mesmo Vamos votar Quem aqui acha que eu estou falando bobagem? Zoltan Chivai Não vejo esse safado acerto Ou ele tá Fala que o Zoltan está bem, não é? Ele vai bem Atenção, todo mundo Nosso parceiro vai mudar de rumo Vamos sentar e beber fósiga Com o amigo do Zoltan Ué? Camarheiros, esperem Ainda temos a final do torneio para jogar Afinal? Ah, que se dane Eu, Iac, Raphber Declaro a minha participação no torneio Eu exijo jogar com o vencedor Nós veremos se essa facção Skelling Vale alguma coisa De uma vez por todas De acordo Mas, por favor Venham paciência Primeiro temos que jogar Uma pré-final O cara é muito gentil, né? Os caras iam aqui Quebraram o pau E o cara tá aí sorrindo Tá Mas esse cara é óbvio Que ele ia estar na final Ele nem jogou nenhuma vez, né? Isso aí não faz sentido nenhum Tinha que ser a final Com quem já tá Desde o começo Mas tá bom Nada pra mudar No meu baralho Só vamos Você será o primeiro Uh Tá Já vi que eu tô com a Ceres Ali já curti Então já vou trocar Essa donzela Porque ela não tem sentido Ficar aqui Se a Ceres Vai chamar ela De qualquer maneira Um dragãozinho É bom poder queimar Os ataques Ahn Vamos ver Acho que tá ótimo Não Falta isso aqui, né? Vamos tirar isso aqui Hum Também não adiantou nada Ai, ai O Bisseca Tava sendo inútil também Então Não dane-se Mas vamos lá Vamos duas cartas aqui Eu ia chamar mais um monte E uma delas Tava na minha mão Que é ruim Porque eu fiquei com uma carta a menos Duas a menos, né? O filho da puta É um desgraçado, né? O filho da Nossa infeliz Demônio Tá Ai, ai Que bom Ok Colocou aí Esse Esse barquito Eu não vou fazer isso agora Eu vou guardar Eu vou guardar Pra te fazer a mesma coisa Que você fez comigo Seu corno Eu vou só gastar então Minha de quatro Toma essa sua de seis aí Olha lá Eu tinha que ter esperado Ele fazer isso Filha da mãe Tá Ali tá com oito Não vale a pena Eu colocar agora Putz Putz Acho que eu vou passar, hein? Tô só com cinco cartas Não vale não Não posso usar isso agora Ele também tá só com cinco Mas eu acho que não Não vale a pena Gastar mais uma agora Pra poder ficar com quatro Pra próximas duas rodadas Provavelmente Ok E agora eu vou Usar isso Pra poder chamar mais uma minha Que eu não sei qual vai ser Todas elas são exatamente iguais Então Engane-se What? Ok Tá, né? Vamos colocar esse aqui Caraca Ele não tem mais Nenhuma carta boa Assim Sério? Você não tem mais nada? Olha lá Gastou a queimada Aquela hora Toma aí, trouxa Ele não tem mais nada Praticamente Posso dizer Como eu sei que Não Eu vou Eu vou esperar ele passar Gastou a última carta Aí, ó Ai, meu senhor amado Tá Vou usar meu líder Pra ficar garantido Que vai ser essas aqui Então o que ele vai chamar Passou Ok Então também vou passar A carta que ele tem É o Dunganion Que ele chamou de volta Que tem dois de poder E a minha é a Ceres Acho que já temos aí Quem ganhou, né? Chamou seis aqui Dois, sete E chamou só essa dele Porque era a única que ele tinha E é a minha vez E tudo que ele tem É o Dunganion Porque ele chamou de volta E é isto, meus amigos A gente do Anen está ganho Quer dizer Falta um anãozinho lá Que me chamou Eu falo anãozinho Mas ele é anão mesmo A raça dele é anão No caso Porque isso aqui é Uma obra de fantasia Então vamos O povo Vocês estão de novo Me assistindo há 30 minutos Eu no quarto Olha aí Melhor é óbvio É óbvio que o Skelling Venceu Só tinha dois de Skelling Vamos resolver nossas diferenças Aqui e agora Agora Para determinar o vencedor Gerald de Rivia Jogando pela facção Skelling Enfrentará Yaki Huffberg Jogando Puta que pariu Eu odeio esse baralho Que o melhor nome Nossa Eu odeio esse conhecimento Puta que pariu Um baralho chato É, vamos Creio que esse baralho Tem uma linda Que já começa Com uma carta a mais Mas esse aí Pelo visto não Ok Eu já vi ali A minha querida Series maravilhosa Nossa Eu estou apaixonada Com essa carta Com Uh Uh Só faltou um Bersique Para poder ficar tudo lindo Eu vou então chamar Eu vou Eu vou Tá perfeito essa mão Vou só substituir Esse frigo Hum Ah Eu não Não Dane-se Droga Eu estou com uma mantinha Que não faz nada agora Deveria ter trocado ela Não tem problema não Aqui Ok 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 Eu vou Colocar esse aqui Para poder fazer Par com o outro ali Já que eu estou com uma mão Legal Digamos assim Não Então vamos lá Só poderia ter um Alderangin Tá bom 12 24 Contra Filha de uma desgraça Ok Eu tenho Uma Cardi Para o tempo Tá ótimo E Vai usar uma Que vai chamar mais O que eu posso fazer Aqui agora Eu vou usar isso aqui Porque não tem nada A ver com essa merda Eu não tenho O que fazer Com essa carta Então vamos só jogar ela aí Para poder gastar mesmo E passou o turno Beleza Eu vou usar meu Rio ao mar Então Vou usar meu Rio ao mar Vou gastar meu Rio ao mar Para isso Porque se eu jogar Qualquer uma ou outra Vai zoar a parada A service Eu vou guardar Para o final Porque ela é muito boa Ok O que eu tenho Para fazer agora Eu vou chamar Então Uma daqueles dois Vai E vai Nossa Eu estou com a isca Eu posso chamar de volta Muito bom Muito bom Aqui ó Maravilha Delícia Alegre de viver Satisfação Ó Ó Ó Ó Ó que delícia Ó Vou usar de novo Vou chamar o outro Vai dobrar o poder Uh E agora A próxima coisa Que eu vou fazer Vai ser Usar isso aqui Eu odeio essa pessoa Simples assim Eu odeio essa pessoa Que ela cagou com Minha estratégia bonita Ok Não sei porque Você fez isso Eu vou usar então A queimada Que é para queimar Essa sua De elfo Pizarro aí Porque eu não tenho O que fazer Que isso aqui É mal a mais Ele vai chamar Ah Viades Tá Eu não posso Deixar ele ganhar De novo Senão já era Para mim 14 Nossa Ele ainda está Mais alto Puta Que pariu Vou ter que Cara Que bom Que a minha facção Chama 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 mais Duas aleatórias Né Velho Nossa Tomara que chame Duas donzelas Também Ok Eu não tenho Mais o que fazer A sua vez Tomara que não tenha Nada que me atrapalhe Não Filha da mãe Tá Ele ganhou Essa aí Ninguém tem Carta nenhuma Pronto Minha facção É linda Ó Nem sei Tá Obrigado Foi um bom jogo Pt no encravado O que dói mais É que a bocha Da Skelling Ganhou É como dizem Que merda Parabéns Mano Esse kelling É da hora De usar Gostei Não Vocês precisam Ficar Porque eu quero Oferecer Uma birita Para todos Precisamos Brindar A estreia Da nova facção E se alguém Quiser jogar Uma partida Amistosa De guento Por que não Eles vão embora Obrigado Por tudo Bruxo Nem tudo Saiu Conforme O planejado É real Mas Vamos Não acho Que saiu Exatamente Conforme O planejado O que importa É que nós Jogamos Gwent E eu Apresentei Skelling Você provou Ser um Verdadeiro Mestre Do Gwent Ganhei um troféu Você mereceu Ganhei um troféu De grande Pobo Caraca 35 minutos Jogando Caraca Mil de dinheiro Meu Mais uma vez Por aceitar Participar Do meu humilde Torre Espero Ver você O da vez Quem sabe Passar bem Então é isso Galera Era isso Que eu ainda Trazer Nesse video Apresentar O baralhinho Novo Espero que vocês Têm entendido O jogo Agora Porque eu deixei Nos comentários Do último Vídeo Para quem não Viu Mas Caraca Eu estou Há 30 e poucos Minutos 34 minutos Jogando E vocês Ainda Assistindo Vocês Devem Adorar S2 Viu Até lá Esse pessoal O vídeo Chegou ao final Lembre-se de compartilhar Do canal Acompanhar Avaliar Muito obrigada Por ter assistido E até o próximo Vídeo Um beijo Eu não irei Primordial A participação É Enquanto Justificada A vitória Seria